Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a confeccionar esse lindo lacinho de pérolas, que é um dos lacinhos mais famosos aqui na internet. E eu resolvi dar o nome de Jane, porque, na verdade, a criadora desse lacinho, a primeira pessoa que gravou esse vídeo aqui no YouTube, foi a Jane Dias, que também tem um canal aqui no YouTube. Eu já fiz esse lacinho aqui no meu canal logo no início, mas eu ensinei de uma forma diferente em duas partes. E aqui eu vou te ensinar a fazer ele inteiro, sem emendas. Você pode fazer ele também de outras cores, como eu fiz esse daqui dourado, usando pérolas 6 e usando 8 pérolas aqui na lateral, que é o tamanho que eu acho bacana. Mas, caso você queira ele menorzinho, é só você colocar 7 pérolas aqui na lateral, ao invés de 8. Com o mesmo passo a passo, é possível a gente fazê-lo também de duas cores. E o resultado fica esse daqui, que eu gosto muito. E se você quiser que eu venha me ensinar como é que eu fiz dessa forma, se você é iniciante, deixa aí nos comentários para mim. Então, como eu disse, aqui eu usei pérola número 6 e fio de nylon 035. Esse e muitos outros materiais você encontra com os meus fornecedores. Você deixa aí embaixo na descrição do vídeo. Então, se você gostou desse passo a passo aqui, se você gostou desse lacinho, na verdade, então deixa aí o seu like. Se você acha que o conteúdo desse canal é relevante, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu vou deixar passando aí também o meu Instagram, para que você possa ir lá, me seguir e acompanhar todas as minhas postagens. Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo de hoje. Então, meus anjos, para começar o nosso passo a passo, nós vamos tirar 2,5 metros de fio de nylon 035 ou 040. Você vai colocar 2 pérolas número 6 e você vai, ó, dividir esse fio ao meio e trazer essas 2 pérolas lá para a ponta, tá? Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Dividimos o fio e trazemos essas 2 pérolas 6 para cá. E aqui, nós vamos dar 3 nozinhos, nozinho cego mesmo, certo? Ó, assim, ó, primeiro, dou o segundo, até 2, você pode dar, que não tem problema nenhum, ó, 2 e vamos dar mais um, 3. Não precisa dar aquele nozinho 3 em 1, não, que a gente faz quando vai fazer as tramas. Para esse aqui, esse aqui é suficiente. Então, damos esses 3 nozinhos e ela vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos dividir esse fio em 2 pontas. O que é que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos pegar uma dessas pontas, vamos passar por dentro de uma pérola número 6 e esconder, ó, esse nozinho aqui, ó, dentro da pérola. Ficando dessa forma aqui, ó. Aí, fica uma perna para um lado e uma perna para o outro. Nós vamos trabalhar com uma perna de cada vez. E eu vou colocar a perna do fio que eu vou trabalhar agora na agulha. Eu vou colocar e volto. Pronto, já coloquei a minha linha na agulha. Eu quero que você, principalmente se você é iniciante, não se afobe, porque é muito fácil de fazer. É só você prestar atenção na lógica. Ó, esse daqui vai ser o meio do nosso lacinho. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos aumentar, depois nós vamos diminuir. Então, nós vamos agora fazer a forma crescente. Eu sempre vou começar por cima, que eu acho mais fácil. Mas, se você quiser fazer assim por baixo, também pode. Não dá diferença nenhuma. Só que eu prefiro fazer assim. Primeira coisa que eu vou fazer, para aumentar, eu sempre vou começar com duas pérolas número 6. E vou entrar nesse espacinho aqui, ó. Nesse nylon que fica separando uma pérola da outra. Sempre vai ter esse espaço. Eu vou puxar, ó. Ela vai ficar assim, que é o que a gente chama de ponto tijolinho. E eu vou subir, ó, dessa forma aqui, dentro da pérola, da última pérola que eu coloquei. E vai ficar dessa forma. O meu fio de nylon, ele vai estar sempre saindo aqui em cima. Agora, eu coloco apenas uma pérola, porque nós estamos fazendo a ordem crescente, ó. Então, eu estou saindo lá em cima, coloco uma pérola e entro nesse mesmo espacinho que eu entrei antes. Ó. Puxo. Coloco o fio dessa forma, ó. E volto por dentro dessa pérola. Veja que agora eu já tenho três pérolas. Olha só. Esse aqui é chamado de ponto tijolinho. Porque um vai ficando um em cima do outro. Já temos três. Agora, eu vou virar o meu trabalho, porque, como eu disse, eu prefiro trabalhar de cima para baixo. Mas, você pode trabalhar de baixo para cima, que dá no mesmo. Ó. Sempre começo com duas pérolas e entro nesse espacinho aqui, ó. Entre essas duas pérolas. Puxo. Ó. Encaixo elas aqui e subo dentro dessa última. Ó. Assim. Certo? Opa! Peraí que minha agulha voou. Pronto. Ó. Subi e ficou dessa forma. Tá? Agora, eu preciso fazer quatro. Colocar quatro pérolas. Tem duas aí, né? Aí, eu coloco mais uma e entro nesse segundo espacinho aqui, ó. Puxo. E subo por dentro dela, ó. De baixo para cima. Até porque não tem como subir de cima para baixo, né, Cícero? Ó. Tá vendo? Tem três. Eu preciso fazer quatro. Então, eu vou colocar mais uma e entrar nesse mesmo espacinho aqui, ó. Que eu entrei a anterior. Puxo. Ó. Ajeito a pérola e subo nela, ó. Gente, muito fácil. E tá vendo? Já tá ficando o formato, ó. Duas, três, quatro. Viro o meu trabalho. E aí, coloco mais duas. Lembrando, na ordem crescente, a gente sempre começa com duas pérolas e entra nesse primeiro espacinho aqui, ó. Coloquei as duas pérolas. Entrei nesse espaço e volto por dentro, ó. Da última. Opa, que enganchou aqui. Peraí. Pronto. Desenganchou aqui. Pronto. Ó. E veja, ela vai ficar em cima aqui, ó. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Colocar uma só e entrar nesse espacinho aqui entre essas duas. Puxo e subo por dentro, ó, dessa pérola que eu acabei de colocar. Já tenho três. Coloco mais uma pérola. Entro nesse espacinho aqui, ó. De baixo, volto por dentro dela, ó. De cima pra baixo. Tenho quatro, mas eu preciso fazer cinco porque nós estamos em ordem crescente. Então, eu coloco mais uma e entro nesse mesmo espacinho que eu entrei a outra. Puxo, ó. E subo por dentro dela. Veja como é que tá ficando o nosso trabalho, ó. Duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho e faço o mesmo procedimento pra que a gente possa fazer agora uma carreirinha com seis pérolas número seis. Coloco as duas pérolas. Entro nesse primeiro espacinho aqui, puxo, ó. Encaixo elas aqui e volto subindo por dentro dessa última. E aí, repito os procedimentos anteriores. Coloco uma, entro no segundo espacinho e volto por dentro dela. Coloco outra, volto por dentro desse espacinho aqui, ó. E volto subindo por dentro dela. Já temos quatro, mas a gente precisa de seis. Coloco mais uma. Volto por dentro do último espacinho aqui, ó. Subo por dentro dela. E já tenho cinco, mas eu preciso de seis. Então, eu vou colocar mais uma. E volto por dentro desse mesmo espacinho aqui. Eu tô fazendo inteiro assim porque o iniciante, ele pode ter dificuldade. Mas quem é veterano já pegou aqui, né, a lógica da coisa. Ó, ficou dessa forma. Eu vou fazer até que tenha oito pérolas aqui em cima. Então, eu vou continuar. Coloco mais duas. Entro nesse primeiro espacinho aqui, ó. Opa. Peraí. Deu um probleminha aqui. Pronto, ó. Aqui, ó. Tá. Vou. Calma. Espero que ela estão com vida própria. Ó. Coloco duas. Entro nesse primeiro espacinho aqui. Encaixo as duas. Volto por dentro dela, tá? Ó. Veja que nós estamos crescendo. Coloco uma. Passo nesse espacinho aqui. E subo. Tô fazendo mais rápido porque a lógica vocês já pegaram. Eu tenho certeza. Coloco mais uma. Entro nesse espacinho aqui. E subo. Coloco mais uma. Ó. Entro nesse espacinho aqui. E subo por dentro dela. Ó. Já temos cinco. Coloco mais uma. Entro dentro do último espacinho. Ó. E volto por dentro dela. Coloco mais uma. Ó. E entro dentro do mesmo espacinho pra poder ficar sete. Ó. E nós já temos isso daqui. Olha como tá ficando. Viro o meu trabalho porque eu quero continuar de lá. E aí eu já vou ter que baixar aqui porque tá aumentando o negócio. Né? Então, ó. Baixar um pouquinho aqui. E vou fazer agora a última carreirinha de ordem crescente. Coloco duas. Passo aqui por dentro. E subo. Ó. Pronto. Agora o que eu vou fazer, ó. Vou colocar uma pérola em cada espacinho vazio, ó. Coloco uma pérola. Entro aqui. E subo por dentro dela. Coloco outra pérola. Entro no próximo espacinho. E subo por dentro dela. Certo? Coloco outra pérola. Opa! Que eu derramei todas as pérolas aqui. Ó. Entro por dentro dela. Ó. No espacinho. E volto por dentro dela. E assim eu vou preenchendo. Venho. Coloco mais uma. Entro no próximo espacinho aqui. Ó. E volto por dentro dela. Já tenho seis. Mas aqui tem que ter oito. Então, eu coloco a sétima. Entro no último espacinho aqui. Ó. Volto por dentro dela. Dou uma acolchadinha aqui. Pra que ele fique bem, ó. Tô acolchadinha. Tô falando igual o Adalto Lopes, gente. Eu não falo acolcha. A rocha. Ó. E aí, a oitava eu entro também no mesmo espacinho. No caso, no último, né? E volto por dentro dela. Pronto. Nós já fizemos, ó. Uma parte da metade do laço. Fizemos essa parte aqui. Se você quiser fazer maior, pode. Pode fazer com nove? Pode. Com dez? Pode. Mas o laço fica muito grande. Então, tá assim. Terminamos a ordem crescente. Agora, nós vamos trabalhar na ordem decrescente. Olha. Não se afobem, você que é iniciante, mas preste atenção. Nós fizemos essa aqui. Nós vamos fazer o outro lado do mesmo jeito depois. Tá? Vamos fazer agora a ordem decrescente. A ordem decrescente, a lógica muda. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos continuar colocando duas pérolas número seis. Só que nós vamos entrar, ao invés de entrar no primeiro espaço, nós entramos no segundo. Eu vou repetir. Para a ordem decrescente, você vai continuar, sempre vai começar com duas pérolas, mas ao invés de entrar no primeiro espacinho, você vai entrar no segundo. Porque vai diminuir, ó. Para poder ficar assim. E volto por dentro da última. E o restante do procedimento é igual. Coloco uma só e entro no próximo espacinho aqui, ó. Aqui ainda não coloca dentro do mesmo, tá? É do próximo. Coloco mais uma e entro dentro do próximo espacinho. E subo por dentro dela. Faz isso até o final, ó. Coloco mais uma e entro no próximo espacinho. Não estranho se ele vai ficando côncavo, porque é normal, tá? Porque nós estamos diminuindo. Ó, coloco mais uma e passo no próximo espacinho. Certo? Nós já temos, ó, seis. Eu preciso ter sete, porque nós estamos em ordem decrescente. Como aqui na base tem oito, então eu preciso de sete. E aí eu coloco apenas uma aqui, ao invés de duas, como a gente fazia na ordem decrescente. Pronto. Olha só. Agora, tá vendo? Aqui tem oito e aqui nós temos sete. Viro o meu trabalho. Eu gosto de virar assim também, ó. Vou continuar fazendo a mesma lógica. Mesma sequência. Duas pérolas, número seis. Não entro no primeiro espaço, eu entro no segundo. Assim, ó. E volto por dentro dessa última, só de uma. Certo? Ó. Ficando assim. Coloco apenas uma e entro no próximo espacinho vazio que tem aqui. E, ó, entro dentro dessa última que eu coloquei. Coloco mais uma, ó, e venho no próximo espacinho. Se lá tinha sete, aqui vai ter que ter seis. Certo? Ó. Volto por dentro dela aqui. Já tenho quatro, mas tem dois espaços vazios, ó. Coloco mais uma, entro aqui no quinto espaço. Volto por dentro dela, dessa que eu acabei de colocar. E tem um espacinho aqui. Tá apertado, mas tem, ó. Então, eu coloco mais uma e volto aqui nesse espacinho vazio aqui, ó. E coloco e subo, ó, por dentro dela. Veja que ele já tá ficando encurvadinho, ó. Ó como é que tá ficando. Tem seis. Agora, eu preciso fazer cinco. Viro o meu trabalho, ó. E vou fazer a mesma coisa pra que eu fique com cinco pérolas. Começo com duas. Pulo um espacinho, entro no próximo. Eu sei quem é veterano tá dizendo assim, Ai, Cícero, já entendi. Mas o iniciante talvez não tenha pego ainda. E aí, eu tô ensinando bem direitinho. Coloco a terceira, entro no terceiro espaço. Ó. E subo. Coloco a quarta e entro no quarto espaço. E volto por dentro dela. Muito fácil, gente. Ó. Coloco a quinta e entro no quinto espaço. Quinto e último. E volto por dentro dela. Ó. Eu tô fazendo esse vídeo praticamente inteiro. Não tô nem cortando. Ó. Ele já tá ficando assim, ó. Acho que é côncavo que chama, né, gente? Se você chegou até aqui, escreve aí. Estou entendendo. Tá? Escreve aí. Estou entendendo. Ó. Coloco mais duas. Pulo em um primeiro espacinho. Entro no segundo. E volto por dentro dessa pérola aqui. Da segunda. Tá? Coloco. Pego a terceira. Entro no terceiro espacinho. Ó. E volto por dentro dela. Não esquece de escrever aí. Se você chegou até aqui nesse vídeo. Escreve. Estou entendendo. A quarta. Coloco no quarto espacinho. E volto por dentro dela. Opa. Aconteceu um problema aqui. Pera aí, gente. O que foi que aconteceu aqui? Tá. Em vez de eu colocar a pérola. Eu fui tirar. Tá? Ó. Acontece. Ó. A quarta. Você entra no quarto espacinho aqui. Ó. Foi falha nossa, tá, gente? E volto por dentro dela. Eu não tinha entrado por dentro dela. Ó. Pronto. Fiquei com quatro. Agora, preciso ficar com três. Mas também, eu só tenho três espaços. Deixa eu tirar esse fio aqui. Tá atrapalhando. Pronto. Tenho três espaços. Preciso colocar três pérolas. Só que sempre eu vou começar com duas. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo. Mas eu quero que você entenda, tá? Ó. Coloco duas. Passei no segundo espaço. E volto por dentro dela. Coloco mais uma. E entro no terceiro espaço. Ó. Esse aqui. E volto por dentro dela. Olha que fofo que tá ficando. Agora, chegamos aqui no final. Tá? Que é igual o início do outro lá. Ó. Agora, eu coloco duas. Deixa eu virar meu trabalho. Ó. Fico lá. Tenho dois espaços. Duas pérolas. Quando eu boto duas, eu tenho que entrar no segundo. Então, eu tô aqui. Ó. Que legal. Ó. Cheguei aqui. Tá? Entro no spa aqui. Ó. Cheguei aqui. Coloquei no segundo. E volto por dentro dela. Certo? Ó. E ficou assim. Veja. Tá igual. Ó. Se a gente juntar aqui, ó. As duas partes e tá igual. E nós já fizemos a metade do nosso lacinho. Olha que legal, gente. A gente já fez a metade. Agora, eu vou deixar aqui. Só que eu vou dar uma reforçadinha aqui. Pra poder... Ó. Vou dar uma reforçada. Eu vou voltar por dentro dela. E voltar de novo por dentro dessa daqui. Só pra ficar bem firme aqui, ó. Bem seguro. Vou tirar a minha linha da agulha aqui, ó. Vou deixar esse pedaço aqui. Pode deixar que nós vamos precisar depois pra fazer o arremate. E eu venho pra aqui, ó. Pra o meu outra ponta de fio. Que eu vou colocar na agulha. E venho fazer com vocês. Pronto. Já coloquei a minha linha na agulha. E agora, ó. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. A mesma coisa. Só que eu vou começar aqui, ó. Com duas. Porque é o meio do laço. Então, eu vou colocar duas pérola número seis. E eu vou entrar dentro dessa pérola aqui, ó. Puxo, ó. E vou encaixar aqui, ó. Pra ficar dessa forma. Certo? Fiz isso. Vou voltar por dentro dessas duas aqui, ó. Dessa daqui, ó. E dessa outra aqui. Opa, peraí. Tá, pronto. E vou entrar por dentro dessa aqui. Só pra poder deixar esse meio bem firme, ó. Ele vai ficar assim. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá na ordem crescente. Vocês lembram, né? Como é a ordem crescente? Vai ter que lembrar. Porque eu não vou fazer inteiro. Senão, o vídeo fica com uma hora de duração. Ó, tá aqui. Tenho duas, né? Eu sempre começo com duas passando no primeiro espaço. Ó, coloco duas, ó. Coloquei no primeiro espaço, até porque só tem um. Aí, ó. Entro dentro dessa daqui. Como a gente tem duas aqui, eu preciso fazer três. Eu vou colocar uma pérola e vou entrar nesse mesmo espacinho aqui, ó. Puxo. E nós vamos repetir tudo de novo, tá? A ordem crescente. Mas eu não vou fazer todo, tá? Vou fazer só o início. Ó. Fiquei duas, três. Precisamos fazer agora com quatro. Coloco as duas. Passo no primeiro espaço, porque nós estamos fazendo em ordem crescente, ó. Ok? Ó. Fiquei com duas. Coloco mais uma e entro no segundo espaço, ó. E volto por dentro dela. Fiquei com três, mas eu preciso de quatro. Então, eu coloco mais uma e entro aqui, ó. No mesmo espaço, ó. Certo? Ok? Ó. Você vai repetir esse procedimento até você chegar naqueles oito aqui. A mesma coisa que a gente fez, Cícero, mas eu não esqueci. Volta o vídeo, então, e faz, porque a lógica é essa. Eu vou fazer até ter as oito e volto só para fazer o início da ordem decrescente com vocês e o vídeo não ficar tão longo. Combinado? Pronto, meus anjos. Ó. E o resultado vai ser esse aqui, ó. Lembram? Igual a gente fez na primeira parte. E eu tenho certeza que você chegou nesse resultado. Agora, eu voltei aqui só para eu relembrar com vocês a parte decrescente, certo? E a lógica da parte decrescente é o seguinte. Aqui, ó, sempre vai ter a quantidade de espaços que tem aqui e a quantidade de pérolas que você vai colocar. Só que a lógica é, quando nós fazíamos a ordem crescente, a gente colocava duas pérolas e entrava no primeiro espaço. A gente agora coloca duas e entra no segundo espaço e volta por dentro. Lembram disso? Pronto, é só para relembrar. E agora, é uma pérola para cada espaço. Coloco uma pérola e entro nesse espaço aqui, ó. Certo? E agora, nós estamos diminuindo o nosso laço, igual a gente já fez anteriormente, ó. Coloco mais uma e volto por aqui, ó. Opa! Às vezes, essas pérolas têm vida própria. Coloco mais uma, ó. E venho aqui para o próximo espaço. Se eu tenho oito pérolas aqui na ordem crescente, na ordem decrescente eu tenho que ter sete pérolas. Eu sei que pode estar repetitivo, canção de grilo, mas assim, para a pessoa que nunca fez um iniciante, ele precisa ver esse vídeo e entender essa lógica. Então, coloco, já tem seis, a sétima vem aqui para o sétimo espacinho, ó. Pronto, ó. Já comecei, ó, fazer, ó, a diminuição aqui do nosso lacinho. Você vai repetir esse procedimento, igual a gente fez no início. É só seguir essa lógica aqui de colocar as duas pérolas iniciais e entrar no segundo espacinho. Aqui, ó. Pronto. E saber que depois disso aqui, você sempre vai colocar, depois desse resultado aqui, colocar uma em cada espacinho. Até você chegar nesse resultado de ter apenas duas. Eu vou adiantar e volto só para a gente fazer o arremate depois que eu chegar na diminuição e ter duas pérolas. Eu volto já com vocês. Pronto, meus anjos, ó. Já cheguei aqui, tá vendo, ó. Cheguei aqui com dois e veja, tá igual aqui, ó. Tá igual um sutiã. Fica um sutiã certinho, ó. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos unir as duas partes. E para unir é muito fácil. Veja. Cícero, e essa ponta de fio ali? Pode deixar que nós vamos usar, tá? Ó. Então, vamos pegar as duas partes, trazer para cá. Veja só. Meu fio está saindo dessa pérola 6. Eu vou entrar aqui, ó, nessas duas, aonde tem a ponta do outro fio. Certo? Veja, já vai fazer isso aqui. Vou subir nessa pérola aqui, número 6 também, ó. Dessas duas, ó. Elas vezes... Espera aí. Deixa eu colocar assim que é melhor. Pronto, ó. Tá vendo aqui, ó. Só virei o trabalho, tá? Não alterei nada, ó. Entrei dentro dela, puxo, ó. E vou unir. Vou subir nessa daqui, ó. Veja que vai formar o quadradinho aqui, tá? Ó. Quatro, ó. Vou entrar nessa daqui novamente, ó. E vou entrar na outra, ó. As duas do meio. Puxo. Estou costurando, na verdade, para unir, ó. Vou passar mais uma vez dentro das duas, e, ó. Pronto, ó. Já uni. Essa parte aqui, ó. Tá igual essa parte aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos amassar isso aqui, ó. E vamos juntar as duas de cima, ou melhor, as quatro, né? Com essa daqui, ó. Vamos fazer isso. Então, vamos fazer um sanduíche agora, ó. Meu fio tá saindo nessa pérola aqui, nessas duas. Eu vou trazer pra essas duas aqui de baixo, do centro, e vou entrar nelas, ó. Ó. Vou pegar só essas duas aqui, certo? Ó. Essas duas pérolas aqui, ok? Ó. Puxo. Cuidado que essa linha aqui, nessa hora, a linha fica querendo enganchar, ó. Vou fazer isso aqui, e vou entrar dentro dessas duas aqui, novamente, ó. Tá vendo, ó? E ficou desse jeito aqui. Agora, depois que eu uni aqui, eu vou entrar nessa daqui do lado, ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu fio tá saindo aqui, certo? Eu vou entrar nessas duas, ó. Nessas duas aqui. Cícero, esse fio que tá sobrando. Calma, nós vamos já usar. Ó. Pronto. E agora, vou unir essas duas aqui do lado, ó. Meu fio tá saindo lá, ó. Onde é que tá meu fio? Venho aqui e entro nessas duas aqui, ó. Somente essas duas aqui de baixo, ó. Do centro. Pronto. Puxo. Ok? Ó. Saí aqui. E vou, ó. Fazer isso aqui, levantar a minha linha e passar aqui dentro das duas. Ó. Pronto. Costurei, ó. E acabei unindo, ó. Uni um com o outro. Posso passar mais duas vezes, ó. Pra ficar seguro, ó. Ok? E vou vir pra cá. Pronto. Já tá seguro o meio do meu lacinho. Agora, eu vou pegar as duas pontas e vou dar, ó. Uns nozinhos aqui, ó. Um. É bom tirar a agulha, né, gente? Então, você vai ser espetado. Dois. Ó. Aí, no terceiro, eu dou umas duas voltinhas, ó. Uma. Duas, ó. E pego um alicate pra apertar. Aperto bem aqui. E, ó. Pronto. Agora, corta o excesso, ó. Corta o excesso, as duas pontas. Você pode até queimar com isqueiro. E aí, ó. Você bota a parte de cima pra cá, ó. E ficou pronto aqui, ó. O nosso lacinho. Veja só. Nosso lacinho está prontinho, prontinho agora pra você aplicar no bico de pato, na tiara, no chinelo. E lembrando que, se você quiser que eu venha ensinar também a fazer em duas cores, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e também deixar um comentário pra mim dizendo o que é que você achou. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.